Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou professora de mosaico e graças a Deus, hoje é terça-feira, vamos fazer um pouquinho de mosaico, né? Um pouquinho de amor no meio dessa pandemia toda, para a gente estar juntos, juntas, né? Estarmos juntos e vai ser muito, muito gostoso. Eu vou esperar vocês chegarem. Oi, Ângela, boa tarde, querida, como você está? Quero agradecer a todo mundo que está no Instagram, que está no Facebook, no YouTube, nossos seguidores. Um amor muito grande que tenho por vocês. E hoje, oi, Damaris, como você está? Tudo bem, minha flor? Como passaram a semana? E aí, o que vocês acharam da nossa live da semana passada? E aí, eu fiquei assim, pensando em tudo que nós falamos, né? Sobre andamentos. Boa tarde, tudo bem? Oi, linda, oi. Ateliê, o Glau, Glauci também entrou. Si, tudo bem, gente? Que alegria ter vocês aqui. A Damares, a Ângela, a Dani. Oi, Dani, tudo bem, minha flor? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui, viu? Então, fiquei pensando assim, oi, Si, tudo bem, pessoal? Ah, filho, dá uma olhada aqui no Face para eu ver o que o pessoal está falando, porque eu acho que não está subindo. Pensando na live que a gente fez a semana passada, falando sobre o andamento de mosaico, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu quero montar um projeto inteiro com vocês. Ah, agora eu estou vendo o Flávio, a Marlene. Oi, Marlene, que saudade. Flávio, que bom ter você aqui. Maria José, Edneuza, Roseli, a Ari. Muito obrigada por cada palavra de carinho de vocês, viu? É um prazer ter todo mundo aqui comigo. Gente, ó, vocês viram que eu postei aí no Facebook, no Instagram, a imagem da africana para vocês fazerem a impressão? É só baixar no celular e imprimir. É bem fácil de você ter o molde, né? Oi, Rosa, tudo bem, querida? Oi, Dani, a Dani ali, a Mar, Elizabeth, tudo bem, minha flor? Parabéns, viu, pelo projeto que você fez? Ficou maravilhoso. Ó, então a parte de cima da nossa africana, eu coloquei lá, eu dividi ela em dois pedaços, por quê? Ela é alongada, né? Então não dava para fazer muito pequenininha. Então eu coloquei a parte de cima da africana para você poder imprimir e a parte da saia, ó. Então eu fiz o desenho, o papel, tirei a foto para vocês poderem fazer a impressão, tá? Que eu acho que fica mais fácil para vocês terem o molde aí. Depois o Flavinho vai colocar o molde também. Sabe aquela pasta que a gente tem de desenhos gratuitos lá no nosso site? www.mosaicoemcasa.com.br. É só você procurar lá. Lá tem projetos, na verdade desenhos, vários desenhos gratuitos para vocês clicarem e baixar no seu celular. Você estando com o desenho aí já na sua galeria, é só fazer a impressão, tá? Aí você vê a medida que você quer, o tamanho que você precisa. Então feito isso, deixando pronto a impressão, o que nós vamos fazer com o projeto? Ó, eu passei aqui a nossa africana numa madeira de MDF, tá? Essa madeira, ela tem a medida de 47 centímetros por 12, tá? Vai ser um quadro. Nós vamos fazer a aula passo a passo, do início até o fim. A gente vai fazer toda a parte do projeto do corpo da africana e depois nós vamos trabalhar formas de andamento por fora. Então, é... prepara seu material, prepara uma madeira, o seu desenho. De repente, se hoje você não conseguir já fazer, a aula vai ficar gravada, ela vai ficar disponível pra você assistir quantas vezes você precisar, tá bom? Então a gente vai colocar assim, tipo, aula 1, aula 2, aula 3, tudo pra você ir acompanhando o passo a passo, tá? Oi, Carmen, Maria Alva, Jô, Mônica, um beijo pra todo mundo que tá aqui no Instagram, no YouTube. A Lúcia acabou de chegar. A Lúcia fez um projeto lindo do Jardim Encantado que tá no Clube do Mosaic. Parabéns, viu? E vamos aqui, né? Eu adoro falar com vocês, mas eu me perco com a hora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a saia e enumerar, tá vendo? Porque nós vamos fazer as peças na medida certinha, ó, na medida exata da saia, o corpinho dela. Nós vamos iniciar pela saia. Eu aconselho, assim, você fazer uma brincadeira de cores, com tons de azul, variações de tons de azul. Você pode usar... a africana, ela usa roupas bem coloridas também, né? Você pode estar utilizando vermelho, laranja, amarelo, brincar com tons na saia. Eu até tenho uma saia que uma aluna começou a fazer, depois entrou a pandemia e a gente tá com o projeto dela um pouquinho parado, ó. Ela brincou bastante com tons de azul e amarelo, ó. Então, olha como fica bonito, bem colorido também, ó. Essas são ideias pra vocês verem como vai ficar. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo, tá? E vamos ter aulas sequentes. Então, prepara uma madeira, vê aí o que você acha, vai nessa madeireira. Sempre tem retalho, sabe? Vê uma madeireira aí perto da sua casa, é bem tranquilo. Se você não encontrar, na Leroy Merlin, eles vendem retalhos. Normalmente, você chega na parte de madeira lá, eles têm até uns carrinhos de feira lotados de retalho. Tudo com preço bom pra você poder comprar, tá? Oi, gente, tudo bem? Vamos chegando. Estamos falando aqui do nosso projeto da Africana. E é bem tranquilo de você encontrar a sua madeira. Eu vou baixar o vídeo pra gente começar. Na Fortaleza, Elizabeth, também tem? Ah, na C&A também tem? É isso? Essas lojas de departamentos maiores, elas têm esses retalhos pra vender. Então, é bem legal. Então, reforçando pra quem tá chegando agora, essa tem 47 por 12, tá? Então, outra coisa que você pode fazer, montar vários quadrinhos. Uma africana com uma saia de uma cor, de outra. Pra ir brincando e montar vários quadros formando um composê. Também fica bem bonito pra decorar a sua casa, né? Ó, vou baixar aqui pra eu mostrar e a gente iniciar os cortes e iniciar o projeto. Então, vai ter essa aula. Depois, toda terça, a gente vai continuar até terminar esse projeto, tá bom? Oi, Glória! Seja bem-vinda! Vem pra cá! Vamos fechar aqui pra gente poder mostrar as cores. Deixa eu acertar aqui, pessoal, do Insta e do Face, do YouTube também. Estamos... deixa eu colocar bem pertinho aqui. Eu gosto que vocês visualizem tudo que a gente tá fazendo. Bem pertinho. Aqui tá legal, né? Ó, vou mostrar pra vocês como você vai passar o desenho, tá? Então, eu peguei com o carbono primeiro. O ângela, o fundo branco aqui, gente, não é não. Não é pintado. É do próprio MDF, tá? Ele já veio com essa... Normalmente é madeira de MDF que vai fazer armário de cozinha. Então, ele já vem assim com essa parte branca, ó. Não fui eu que pintei, não. Eu comprei já assim, tá? É próprio da madeira. Você não precisa pintar a madeira. Não precisa... pode ficar o MDF normal, tá? Eu coloquei aqui com a fita crepe. Passei primeiro a saia, né? Ó, passamos primeiro a saia. Enumerei. O que eu fiz de diferente do desenho, gente, aqui que eu quero falar, do projeto? Eu não fiz essas curvas. Eu deixei pedaços maiores. Então, aqui eu deixei um pedaço inteiro, aqui inteiro. Aqui eu fiz ela inteira, só fiz a divisão no meio. E assim por diante. Então, você vai ver que o meu desenho, ele ficou diferente um pouco do que tá aqui nesse projetinho, tá? Oi, Hilda! Tudo bem? Marli! Que delícia ter vocês aqui, gente! Gente, é tipo uma fórmica, é isso mesmo. A Glau... A Glauce tá falando, é verdade, Glauce. É a fórmica, né? Essa parte branca. Que é... Na Leroy Merlin, inclusive, já vem assim. Eles já vendem com... Com esse branquinho aqui. Não fui eu que pintei, não. Aí, depois que a gente faz a saia, você vai vir com o corpinho aqui, ó. E encaixar o corpinho dela, justo, bem no cinto dela, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então, aqui tá o cintinho dela. Você vai colocar bem em cima a cinturinha dela e encaixar bem certinho aqui, ó. Prende com uma fita crepe, tá? E aí, você vai passar com o carbono o desenho para o papel, tá? Então, você divide o desenho em dois pedaços. Que, pra impressão, vai ficar mais fácil. E pra passar aqui também. Até pra você guardar a folha, fica mais fácil, tá bom? Isso eu acho que é bem simples, mas eu achei legal tá falando. Só pra você entender como que eu passei pra cá. Foi com o carbono em dois pedaços. O que a gente vai precisar? Ó, de torquês. Se você não tiver a torquês dupla força, você pode usar o modelador, que dá certo. Você pode utilizar... Oi, Sônia, tudo bem? Você pode usar também o alicate forte. Você vai precisar do alicate corta fácil, tá? E cola PVA. Bem tranquilo. Se você tiver uma lixinha aí, é bom. Se você tiver uma micro retífica pra lixar, também é legal, tá? Algumas peças a gente utiliza esse alicate pra fazer os detalhes. O alicate dupla força de biquinho. Se você não tiver, não tem problema. Dá pra fazer o corte também com as outras peças. Eu escolhi brincar com a saia com tons de azul, ó. Então, eu vou misturar. Aqui eu tenho um azulejo que eu pintei. Tinha um pedaço lá. Eu catei os meus retalhos, tá? Vi as peças maiores pra gente tá reutilizando. Então, eu vou trabalhar com azul porque é o que eu tinha de peça maior. Então, eu vou brincar com azul turquesa, azul médio, azul céu, na saia, tá? Ó. Vários tons de azul. Vai ficar bem colorido, mas formando um composê nos tons, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar a passar o desenho com o carbono da saia à parte de baixo. Vou explicar aqui, ó. Inclusive, eu até tenho um azulejo já quase que no tamanho aqui, ó. Da faixa 6. Então, é um pedaço. Eu não cortei, não. Ele já tava aqui. Eu vou utilizar ele. Vou passar o carbono em cima e vou fazer o formato da saia 6. E a gente vai brincar com as cores. No meu caso, os tons de azul, tá? Ó. Lembra que eu falei? Eu não vou fazer os risquinhos. Vou fazer a peça inteira. Então, é bem tranquilo. Vocês já estão acostumados. A gente sempre passa com o carbono. O nosso desenho, pra ele ficar bem no tamanho, na medida da peça, né? E isso a gente vai fazer na saia toda. Você vai enumerar e passar com o carbono, tá? Pra quem tá chegando agora, a gente costuma fazer esse formato aqui, ó. Eu nem vou passar aqui embaixo, porque já deu o tamanho. Pra que a gente consiga ajustar o azulejo dentro do formato do desenho. Então, às vezes, tem muita gente que tá vendo pela primeira vez, né? Nunca viu? Ó. Então, tá aqui a parte de baixo. Eu só vou vir tirando e dando o formato, ó. Ele já tava pronto. Né? Então, eu não... Deixa eu tirar esse excesso aqui com o nosso corta fácil. Ó. Se aperta, passa em cima do risco. Ó. Super facinho, tá? Facilita bastante na hora de você fazer o corte. Então, eu vou tirar todo o excesso até chegar no desenho. Pra gente iniciar a nossa saia. Vai devagarzinho. E eu vou fazer ela com tons de azul. E você pode escolher. Vê aí nos teus retalhos. Todo mundo tem uma caixa de mosaico aí, de azulejo. Que foi sobrando de projeto. De repente, você pode deixar todos os desenhos, os riscos da saia menor. E aí, você não precisa usar o azulejo muito grande, né? Se você fizer igual tava no desenho aqui, ó. Se você tiver desenho picado, você faz ele picadinho. Porque, às vezes, você tem muita cor sobrando aí, pedacinho. Então, aproveita, sabe? Quanto mais colorido, mais bonito fica a saia. Eu gosto. Aqui eu tô utilizando o azulejo. Que eu já tinha no tamanho. Eu só vou tirar essa pontinha que tá aqui. E vou ajustar ele no meu desenho. Porque eu quero usar esses pedaços que tão aqui, tá? Às vezes, se ele ficar um pouquinho menor que o risco, não tem problema. O importante é lidar o formato e você utilizar o teu desenho aí. Se você não tem pedacinho, faz. Pega no seu azulejo, abre ele e faz a montagem, tá? Ó, eu venho devagarzinho com o meu alicate. E agora eu vou dar uma leve lixadinha. Então, eu cheguei bem em cima do desenho, ó. Fizemos já a primeira parte da saia. Se você tiver uma micro retífica, você vem com ela, ó. E dá aquele acabamento. Vai fazer um pozinho, tá? Mas ela vai ficar bem lisinha, ó. Bem certinha, tá? Se não, também, você pode usar a lixa d'água e lixar ela na mão. Não tem problema. Então, já fizemos a primeira parte. Já vou pra cá. Vou escolher uma cor bem bonita. Vou pegar a pazinha aqui. E aí, depois, vocês vão me falando a combinação de cores que vocês vão utilizar. É uma fórmica sem brilho, Flávio. É verdade. Oi, Alta. Tudo bem, querida? Como você está? Agora, como eu trabalhei com ele no escuro, eu vou trabalhar com o claro. Vou fazer o cinco, depois o seis. Vou trabalhar dois tons, ó. Vai ficar duas partes coloridas. A cinco e a quatro, misturando aqui, tá? Esse aqui é um azulejo que eu tinha pintado aqui. E eu estou usando ele. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Vamos ver uma forma que fique bem legal essa saia. O Flávio fez também, o nosso aluno, me mostrou a africana que ele fez. Também ficou muito bonita, né, Flávio? Fez de outra forma a saia, mas ficou bem legal. Eu acho que eu vou virar aqui, ó. Pra usar melhor esse azulejo no formato dele. Vou economizar um pouquinho aqui no desenho. Estou achando o formato aqui. Ó, então essa é a peça cinco. Você não deixa de enumerar pra você não se perder na hora de montar, viu? Às vezes você esquece de pôr o número na hora que você vai cortar. Ó, já vou deixar as seis aqui prontas também, que a gente já efetua o corte das duas e já vai montando essa saia. E é bem gostoso de fazer, porque fica com peça grande e não é demorado. Você vai ver que a gente vai fazer bem rápido a sainha. Bem facinho de fazer. E depois a gente vai pro corpinho. O mais importante é trabalhar com a cor. Fazer uma combinação bonita, tá? Então essa é a número quatro, ó. Já vou separar ela. Vou tirar o excesso. E é uma terapia, né? Ó, estamos aqui sem pensar em nada, não é verdade? Só em fazer mosaico. É um momento nosso, né? Como eu gosto de falar, graças a Deus hoje é terça-feira, estamos juntos. Ó, aqui eu tô indo direto o corte com o corta-fácil. Você viu? Nem usei alicate, ó. Eu fui em cima do risco e já vou tirando todo o excesso de azulejo. Vai ficar uma saia super bonita. Parecendo uma saia jeans, né? Sabe aquelas... Não sei se você já viram aquelas saias que são feitas com calça jeans, com mistura. Ela vai ficar bem parecida, né? Ó. Vou ver aqui se eu... Essa nem vou precisar lixar. Ela ficou perfeita. O encaixe ficou bom. Eu tava lembrando do gatinho na última live que eu fiz que toda hora quebrava, né, gente? Oi, Elisabete. Tudo bem? Elisabete Henrique. Que bom te ver aqui. Sinal que você está muito bem. Fico muito feliz. Não é verdade? Lembra? Quem assistiu a última live do gatinho que eu fui fazer toda hora quebrava? Era final de ano, tava cansada, vai ver, né? Eu falava, meu Deus, não saía uma peça inteira. Ô, pai. Ó. Aqui eu vou passar em cima do risco e vou ver com o alicate trabalhando. Eu acho que fica bem mais fácil pro corte. Tirar o excesso. Ó, mas não tem muito segredo, tá? Aí, devagarzinho, ó. Eu vou em cima do... Da onde eu já coloquei o corta-fácil. E ele não fica nem com rebarba, ó. Se você notar, ele fica até lisinho. Porque a gente já passou... O... Corta-fácil em cima. E ele vai soltando. Fica facinho de cortar. E vamos devagar formando a outra peça. Ó. Se você não tiver esse alicate, tiver esse que é mais em conta... Tudo bem, Rir? Oi, gente! Tudo bem? Você vai trabalhando com ele do mesmo jeito, ó. Você pode trabalhar com o alicate mais barato, com o que você tiver aí, viu, gente? Principalmente pra quem tá começando. O alicate modelador, ele é ótimo. Dá pra você saber se você vai amar ou odiar o mosaico. Tem gente que fala assim... Não sei como você faz mosaico. Eu não consigo. Eu falo... Consegue. Tudo é jeito. Só começar... Ainda mais com uma aula passo a passo, não é? Ó. Fui bem devagarzinho e fiz o formato. Nem vou precisar lixar, ó. Ele não tá com rebarba, tá vendo? Ficou bem retinho, ó. Se ficar alguma rebarba, você tira com o próprio alicate. Ficou bem no formato mesmo. Ó, gente, chegaram as pazinhas grandes de mesa. Quem precisar, tem um site, viu? É maravilhosa essa pazinha pra fazer limpeza na mesa. Ó. Deixa eu ver se eu vou precisar mexer em alguma coisa. Se ele vai pegar em algum lugar aqui. Ele tá aqui. Ele tá um pouquinho maior. Vou tirar um pouquinho. Então, esse ajuste, você vai fazendo, vai colocando a peça. E aí, você vai modelando ela conforme o desenho, tá? Vai devagarzinho pra ela não quebrar, ó. Vamos ver agora que vai dar certo. Ó. Encaixamos. Eu vou tirar um pouquinho aqui, que é aqui que tá pegando, ó. Então, você vai colocando e vendo. Não vai tirando muito, não. Vai de pouquinho. Vê aonde precisa ser feito o ajuste. Porque, às vezes, você tira muito e perde a peça, tá? Ó, ficou certinho. Vamos colar já esses pedacinhos que deram certo? Aqui tem uma pontinha a mais. Eu vou tirar ela. E a gente já cola, porque já vai secando. Vai ficando mais fácil pra estruturar. Ó, eu vou passar a cola. Essa cola aqui, aquela cola PVA da Alma Flex ou com as cores de rótulo azul. Pra quem tá iniciando, mosaico, começou o ano querendo aprender algo novo. É bem facinho de achar. A gente tem no site. Ou se você for também material de construção, tem. Tem que ser a de rótulo azul, tá? Que ela segura mais. É a PVA. Ela vai se fixar bem o seu azulejo. Não precisa passar muita cola. Tira todo o pozinho, ó. Não deixa pozinho aqui, não. Porque ele pode alterar a altura da sua peça. Às vezes, sabe quando fica uma peça um pouquinho mais alta? Aí você fala, ai, mas tava certinho. É algum pozinho que fique embaixo, tá? Sempre passa a mão, dá uma limpadinha. Vai tirando. Alicate com mola, Elisabeth. Deixa eu ver. Elisabeth, qual você tá perguntando pra mim? É esse aqui? Se for o Dupla Força, eu tenho pra vender, tá? No nosso site, que é o www. Oi, João. Parabéns pelos seus projetos lindos, viu? Tenho acompanhado. www.mosaicoemcasa.com.br Ou você pode falar com o Elias também, com o Flavinho, no 17991070908, tá? Os alicates Dupla Força, a gente tá tendo no site, ou por encomenda. Ó, que legal que já tá ficando. O João gosta de fazer africana também, né, João? Então, Maria Alva, nessa madeira a cola tem que ser mais que o normal, senão algum desses quadradinhos pode descolar. Não descola, Maria Alva, pode ser a cola normal, a PVA. Pega pra mamãe e filho uma cola, fazendo Flavinho. Pega um tubo de cola pra eu mostrar pra Maria Alva. Pega a da Castorese, dá uma flex. É a normal que a gente utiliza, viu? Deixa eu ver aqui, tem alguém perguntando. Pode... Não, filha, a PVA. Pode colar o xerox na madeira e fazer a colagem dos azuleiros direto na imagem? Pode também. Você pode imprimir a imagem, aplicar a imagem na madeira, selar ela com cola e depois colar em cima, tá? A Rita tá perguntando aqui. Mas se você passar o desenho com carbono, fica bem prático. Você não precisa ter medo, não. Então, ó, essa é a cola que a gente tá utilizando. Essa é da Castorese e eu uso muito a da Alma Flex. É aquela cola PVA, tá vendo? As duas são de rótulo azul. Tem que tá escrito PVA. Não é aquela cola normal que às vezes a gente compra escolar. Ela tem que ser a de rótulo azul PVA. Muita gente usa também essa como escolar, mas tem que ser a cola de rótulo azul, tá? Ela não descola. Pode ficar tranquilo. Ela me perguntou se pode colar em cima do desenho. Pode, mas não há necessidade, viu? Você passa com carbono que fica super tranquilo pra você fazer a peça, ó. Não tem muito segredo. Você vai passando devagarzinho. O carbono tá aqui. Você já passou o desenho, ficou fixo na madeira. Você vai colando direto, tá? Ó. Ó como ela fica bonita. Vamos fazer mais um pouco? Tá vendo que eu fiz peça maior? Não fiz peça pequenininha. Você cria aí do jeito que você achar melhor. Se você tiver peça retalho menor, faz pequeno. Bora lá? Agora eu vou usar na peça 3 esse azulejo aqui. Ele é trabalhado. Eu fiz queima dele, tá vendo? Eu tintei ele. Coloquei no forno a mil graus. Ele fica com esse efeito bonito. Eu acho que vai ficar bem interessante no número 3 da saia. Ó. Vai ficar um degradê legal. Ó que charmoso. Né? Então, vamos lá. Vamos criar. Esse projeto, eu não vou fazer ele sozinha. Deixar nada pronto. A gente vai fazer ele inteiro em sala de aula. Mesmo que ele demore um pouquinho mais. Porque eu quero que vocês observem a maneira que eu faço, o jeito que eu penso, como eu misturo as cores. E também, eu tô gravando aula pro Clube do Mosaico. Eu vou começar a gravar aula amanhã. Nós temos o Clube do Mosaico. Onde a gente ensina todo mês um projeto. Se você quiser entrar, é só falar comigo no 17991070908. É uma família muito legal. Então, esse mês nós estamos fazendo o Jardim Encantado. Se você quiser mais informações pra entrar no Clube, manda um WhatsApp que eu explico tudo certinho. Tá? O pessoal tá fazendo o Jardim Encantado com micro mosaico em pastilha. Variações de corte. Gente, mas... Olha, vão ficar jardins lindíssimos. Ó, eu cortei direto. Tá vendo? Eu tô passando em cima do risco. O meu corta fácil. E já vou tirando... Ó, com isso, ele não fica nem com rebarbinha. Ele fica bem fácil de cortar. A Maria José fez um projeto, até postei aí de umas flores. E ela falou que utilizou essa técnica pra cortar as flores dela. Ó, vendo como ele sai facinho? E fica lisinho. Você não precisa nem perder tempo lixando. Tem peças que dá certo de cortar direto, né? Tem peças que não dá. Clavinha, abre pro Elias, filho. Ó, ficou... Encaixou certinho, gente. Eu tô mexendo aqui a peça. Ó. Hoje tá um silêncio aqui, né? A live passada tava com bastante barulho. Hoje tá mais tranquilo. Não coloca muito excesso de cola, não. E vamos... Eu quero ver se dá tempo até de nós terminarmos a saia toda juntos. Deixar essa aula gravada com passo a passo. Porque aí vocês vão produzindo durante a semana. Dá tempo de vocês arrumarem a madeira. Se vocês precisarem de azulejo, a gente envia. Nós temos no site todos os azulejos que você precisar. Ó. Eu quero ver se esse tom aqui dá certo pra fazer o número 2. Vou usar ele. Vamos lá? Aqui, o carbono não vai pegar no azul. Então, eu vou virar ele. E aqui é a frente do desenho. Eu vou espelhar. Vou colocar do avesso pra poder dar o formato que eu quero, tá? Se você colocar de frente, não vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu acertar. Ele tá bem no tamanho do desenho. Vou espelhar ele aqui, ó. Vou. Ah, Maria Neisa. Obrigada. Quero me organizar para adquirir. Tá bom. Vai ser um prazer. O que vocês precisarem pra Mosaico, nós temos no ateliê. O Flavinho e o Elias ajudam e orientam vocês na compra, tá? É só pedir pelo átice. É o 17991070908, tá? Ó. Eu espelhei. E vou cortar ela do avesso aqui, ó. Vou tirar. Esse é o corta fácil. Nós temos aqui, tá? Que você precisar de alicate. Esse é o corta fácil. Ó. Eu vou cortar bem em cima do desenho. Esse alicate é tão prático. Ele é levinho porque ele é com fibra de vidro. Oletileno, né? Um plástico com fibra. Ele é bem levinho. Às vezes, eu sempre falo, né? Que as pessoas, às vezes... Teve uma pessoa que comprou e falou que esse alicate não prestava porque ele era de plástico. É o contrário. Ele presta muito porque ele é leve. Você não precisa fazer força pra segurar. Ó. Com o próprio alicate, eu tô tirando o excesso. E nem tô precisando lixar. Ó. Quando dá certo de fazer as peças assim... Aqui, ficou com o excesso. Eu vou tirar. E eu acho que ele já vai dar certinho pra gente colocar lá na saia. Imagina você colocar umas três africanas, uma do lado da outra, decorando como quadro na sua casa. Que charmoso e feito por você. Ou você fazer pra vender. Coloca no elo 7. Ó. Como ficou certinho. Não é? Ah, eu uso a Dremel, Roseli. Falar pra você, eu não perco tempo com outra marca de micro-retífica. Ó. É a Dremel. Ó eu fazendo propaganda pra Dremel. Dremel, vocês precisam me pagar, viu? Fazendo propaganda deles aqui. Mas não é. Eu amo a Dremel. E eu já comprei outras marcas e gastei dinheiro à toa, tá? É a Dremel. Eu uso a 4.000. Mas é porque eu uso muito. Você pode usar a Dremel 3.000. A especificação dela aqui, ó. Dremel 4.000, tá vendo? Mas você pode usar 3.000, que você vai micro-retífica Dremel. Que você vai ser feliz. Ela é boa. Ó, ficou perfeito, gente. Ela encaixou certinho, ó. Já vou até... Nem vou precisar mexer em nada. Só vou tirar essa pontinha, que ela não é tão pontuda. Ela é um pouquinho arredondada. Então é só um detalhezinho aqui. Tá? Ó. E aqui já vou pra número 1. A número 1 eu vou usar esse. Porque eu acho que vai ficar bem legal aqui, ó. Esse tom perto do escuro. Olha que rapidinho. Já tá terminando praticamente. Estamos terminando a... A nossa saia. Deixa eu ver um jeito que eu economize azulejo aqui. Pra não gastar muito azulejo à toa, né? Ó, então... Eu vou colocar... Já estamos terminando ela, ó. Depois vai faltar a sainha. A par... O cinto dela. Se der tempo, a gente já faz hoje. E aí, na outra aula... A gente já começa o corpinho. Ó. Eu não tô dividindo. Eu tô fazendo essa peça inteira. Essa é a 1, né? Já praticamente terminando, ó. Então eu vou vir aqui fazendo a mesma coisa. Vou tirar todo o excesso. Com a dremel. Opa, dremel. Falei da dremel. Com o corta fácil. E nós vamos... Já quase terminando a saia. Olha que aula gostosa. Rendeu, né, gente? Olha, ele não soltou inteiro. Tirei um pedaço. E aqui eu vou cortar com o alicate, ó. Porque ficou uma pontinha. Vou deixá-la aí por último. Vamos cortando aqui, ó. Onde eu risco, tem essa pontinha. Você vai colocar sempre o risco nessa pontinha, tá? Ó, tô riscando aqui. Pra quem tá vendo a primeira vez, ó. Eu coloco até o final. Tá vendo aqui, ó. A pontinha tá no risco que eu fiz. Olha lá. Aí ele corta. Porque a gente tá acostumado já com uma turma já que segue a gente. Às vezes alguém tá entrando hoje aí, né? Uma delícia, né, Damaris? Olha que gostoso. Como rendeu a aula hoje. Tô muito feliz. Ó, aqui ficou uma pontinha. Tô tirando. A gente já tá quase que a saia pronta. Vai ficar super legal. E é bom que vocês assistem a aula depois novamente. Ela vai ficar gravada. Vai ficar aí no Face, no YouTube e no Instagram. Pra vocês verem e reverem os cortes, né? E verem combinações, ó. Eu vou ver aqui o que que eu vou precisar mexer. Olha, já deu, gente, aqui. Certinho. Vou pular. E a gente já faz só aqui que ficou um pouquinho retinho. Precisa ter uma leve curvinha. Ó. E a gente já vai fazer o cintinho dela. Olha, já tá. Ó, que charmoso. Ai, Hilda, obrigada, minha flor. Vocês são muito, muito carinhosos. Carinhosas comigo. Só tem a agradecer. Ó, já vamos colar? Ai, a Ana, adoro fazer mosaico. Que gostoso, Ana. Eu também, viu? Oi, Sônia. Ó, terminando já. O pessoal do Instagram também está aqui com a gente. Obrigada por prestigiar a nossa aula, viu? Todo mundo do YouTube, do Instagram, do Face. Nossa, que carinho que eu tenho por vocês. Quantas coisas nós fizemos, né? Aprendemos juntos. Ó. Quero mostrar aqui. Daqui a pouco eu vou erguer. Não vou erguer muito, não. Vou fazer o cintinho. Mas, gente, olha que char... Olha a combinação. Ai, que elegante que ela vai ficar. Vocês não acham? Olha a cor como ficou bonita. Bastante tons de azul. Tons de azul. Mas, bem chique, né? Vai ficar uma africana, ó. Ó, poderosa. Aqui é o cintinho dela. Eu vou trabalhar outra cor. Porque eu quero que esse cinto fique bem destacado. Eu posso usar branco. Ó, eu acho que o branco, um cinto branco vai ficar bonito. Porque a gente vai fazer ela... Eu não sei se eu faço ela no marrom café ou no preto. Vou ver. Vou ver uma cor aqui. Fique legal aí nesse cinto. Uma cor mais extravagante. Vamos ver um vermelho que vai ficar bom. Não, não gostei. Gente, eu vou colocar o branco. Eu achei que ficou bem bonito. Depois a pele dela vai ficar escura. E o branco vai ficar interessante aqui. Esse amarelo também combina bastante. Eu tô olhando no vídeo pra ver qual cor fica mais legal. Gostei do branco. Eu vou usar o branco. Aí você vê a combinação de cor que vocês estão fazendo, tá? Aí esse projeto, a Marlene falou que o projeto tá ficando legal. Eu tenho certeza que o seu vai ficar maravilhoso. Isso é muito caprichoso. Aliás, todo mundo que faz é muito caprichoso. Obrigada, Ana. A Ana tá falando que tá ficando lindo também aqui no Instagram. Ai, que gostoso ter vocês aqui, gente. É uma alegria. Ó, então eu vou colocar o cinto dela no tom branco. Pra harmonizar com o azul. Depois a gente, na próxima aula, quem quiser utilizar o azulejo preto, usa o preto. Quem tiver o azulejo marrom, usa o marrom. Vê o que você tem aí. O que você não tiver, eu tenho aqui. Eu mando pra você, tá? A gente tem todas as cores de azulejo, casquinha de ovo. Que é esse bem fininho, próprio pra mosaico. Que é facinho de você cortar. Tem tudo aqui na Casanec, tá? Nosso site é o mosaicoemcasa.com.br E eu agradeço todo mundo que compra com a gente, viu? Eu, o Flavinho e o Elias. A nossa equipe aqui. Ó, então eu passei em cima do desenho nosso corta fácil. Pra facilitar o corte, ó. Porque assim eu evito de ter que ficar lixando. Você vai perceber que facilita muito. Você vem com o alicate. Em cima de onde você passou o corta fácil, ó. Fica gostoso de cortar. Ele solta facinho. E não fica com rebarbo, ó. Ele fica lisinho. Então, tô fazendo a cinturinha dela. Aqui é meio arredondado. Então, você vai ter que tomar mais... Oi, Valdineia. Tudo bem? Você vai ter que tomar mais cuidado na hora de cortar aqui. Pra ela não quebrar. E tirando os excessos. Devagarzinho. Porque é aquele cortezinho mais chatinho, sabe? Que às vezes você... Se fizer de uma vez. Ele trinca. Então, vem devagar. Que dá certo, ó. Vai fazendo esse movimento com a mão. Tirando todo o excesso. Até chegar no arredondadinho. Tá? Sem pressa, ó. Essa é a nossa última peça. Do dia da aula de hoje. Uma aula que rendeu bastante. E que vai ficar muito bonito. Porque vai ficar um quadro, né? Que vai decorar a sua casa. Que você vai poder vender. Dar de presente. Aprender. Fazer pra você também. Ó. Tá vendo que tem que ir devagar? Pra não quebrar, ó. Estamos chegando. Na hora que tá chegando perto. Você não coloca muito o alicate dentro não. Pra ele não quebrar. Tem que ir devagarzinho, tá? Então, fizemos. É a cinturinha dela, né? O abaulado. Ó. Gente, quem tá chegando agora. Segue aí a nossa página. Curte no Instagram. No Facebook. No YouTube. É muito importante. Porque assim, toda vez que a gente entrar online. Você vai receber a notificação das aulas. Se você não seguir. Não curtir. Você não recebe a notificação. Tá? E aí você vai acompanhando esse projeto passo a passo. Que a gente vai fazer junto. Ó. Então. Aqui, ó. Que bonitinho. Fica certinho. Aqui eu vou dar uma lixadinha nessa cinturinha dela. Só pra... Deixa eu ligar aqui. Só... Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Só pra um capricho. Pra ficar bem... Bem lisinho. Bem certinho, né? Ó. Essa é uma lixadinha de madeirinha. Linto. De pedra. E ela é ótima. Normalmente ela vem já na própria Dremel. Tá? Essa daqui... Ah, desculpa. Não. Essa aqui é uma lixinha que a gente coloca... A pedrinha dentro. Tá vendo? Ela é uma pedrinha. E é inteira, ó. Dura pra caramba essa pedra. Você lixa até... Deixa eu tomar uma limpadinha aqui. Pra gente já colar. Já estamos terminando essa aula. Que eu acho que foi bem produtiva. Ó. Deixa eu acertar. Vamos ver se deu tudo certo aqui. Ó. Ó o encaixe que perfeitinho que ficou na cinturinha dela. E... É isso. Terminamos. Vamos bater um papinho. Vou falar um pouquinho. Vou erguer ela aqui pra vocês verem. Gente, que aula gostosa, né? Deixa eu acertar aqui. Oi, gente. Amei essa aula. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou o nosso projeto. Olha. Como está ficando, né? Ah, Damares. Nossa. A boca da sua... Do mosaico fotográfico. A alta tá com o curso do mosaico fotográfico. Ela falou que a boca tá dando trabalho. Dá um pouquinho mesmo. Mas vale a pena, né? É muito gostoso fazer o mosaico fotográfico. Olha, gente. Como que ela tá. O que vocês acharam? A Roseli... Normalmente, ela... Quando você compra a micro-retífica, ela vem com um kitzinho de lixa assim, tá? E é bem tranquilo. Onde compra as lixas... A lixa de micro-retífica, você compra em materiais que vêm de componentes e ferramentas. Ou no mercado livre. A Losset sempre tem, tá? Ó. Vamos falar aqui como ficou o nosso projeto. E aí, gente? O que vocês acharam? Olha a combinação de cor que bonita que ficou. Ó, eu gostei muito do cintinho branco. Achei que ficou bem delicado. E agora a gente vai fazer, na próxima aula, o corpinho dela. A gente vai fazer o busto dela aqui. É uma roupinha. Aqui tem um vaso. Ela é toda elegante, né? Olha a cintura da bichinha. Então, vocês vão preparando aí, tá? Preparem aí a sua madeira. Já vão pensando em que cor vocês vão fazer a saia. Preparem aqui o preto ou o marrom café, tá? E a gente vai fazer aqui na próxima live. Vamos fazer o vaso. A cabeça dela que tem um vazinho, tem um brinco. Então, a gente vai fazer passo a passo esse quadro, né? É um mosaico feito com carinho. É uma aula bem gostosa pra vocês aprenderem. E depois a gente vai falar sobre andamento. Nós vamos fazer um andamento bem bonito aqui fora. Que vai valorizar ainda mais esse quadro, tá? Curte aí a nossa página. Flavinho, Elias, curte a nossa página no YouTube, no Instagram. No Facebook. E o que você precisar de mosaico, a gente tem pra vender. Gente, ó, quero mostrar. Vocês viram que chegaram bases no nosso site, ó? Pra você fazer mosaico. Olha isso aqui que eu fiz. Ó, tô assim agora, ó. Falando assim. Ó que charmoso o conjuntinho. Esse anel eu ainda não tenho pra vender. É uma... Olha, é uma rosinha. Que charmoso. Não tô mostrando no Insta, no Face. É uma rosinha, tá? Ele é bem pequenininho. E fiz aqui também, ó. Ah, eu adorei fazer esse conjuntinho. Esse anel eu já tinha fazia um tempão. Deixa eu mostrar as bases, ó. Quem não viu, a gente tem as bases pra vender. Azulejo 1010 eu não tenho. Eu tenho 15x15 de 3,8 milímetros, tá? Gente, ó. As bases a gente tá tendo aqui pra vender agora. Pra você fazer seu mosaico. Eu tenho um curso online também. Que eu ensino a fazer o mosaico nas bases. Quais colas você pode utilizar. Maneiras que você pode fazer, tá? Se você quiser comprar o nosso curso também. A gente envia pra você o link. Manda o WhatsApp pra mim. Que eu te passo tudo. É o 17991070908. Vem aprender a fazer biju comigo. Olha esse que charmoso. Olha, gente. Que gracinha. Imagina você fazer uma coleção de bijuterias aí. Olha aí que charmoso esse. Redondo. Ai, tem uns super delicados que chegaram também. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó que gracinha. E esse daqui, ele é bem levinho. Você pode colocar até um negocinho. Pra usar de brinco. Ó que legal. Você comprar duas peças. E colocar o ganchinho. E fazer de brinco. Ele é bem levinho. Então, eu super indico. Quem quiser fazer mosaico e usar como brinco. Essa base oval, ela é perfeita, tá? E tem uma base quadradinha também. Gente, o preço é super em conta. Tem de R$4,50. R$6,50. E R$12,50. Que é esse aqui. Esse é o mais carinho. R$12,00. Ó. Olha essa base. Que charmosa. Também pode ser como pingente. Ou como brinquinho. É só colocar aquela. Aquele suportezinho, tá? E você não sabe fazer mosaico em bijuteria? Pronto? Não sabia. Vem aprender comigo. Eu tenho um curso lindo gravado. E o curso é seu. Pra sempre. Você vai aprender quais as colas. Cortes. Formatos. É um curso muito gostoso. Pra fazer biju. Tá bom? Então, é só pedir que a gente envie o link pra você. O curso é seu. Vem fazer comigo. Bora lá aprender a fazer biju. Então, tá bom, gente. Até terça-feira que vem. Obrigada por esse bate-papo. Por estarem aqui comigo. Um grande beijo da Pro. Tchau, gente. Fiquem com Deus.